Música Olá pessoal, o programa Informa está no ar e hoje eu estou aqui com a DJ Samira Lima em sua casa. Tudo bem Samira? Tudo bom, estou muito feliz de receber vocês aqui hoje. Também estou muito feliz. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho da sua intimidade, dos seus looks, da sua alimentação, da sua vida, né Samira? Isso, mostrar um pouquinho do meu dia a dia. É verdade. E me conta, como é que é conciliar essa vida de trocar o dia pela noite para tocar nas festas, nos eventos, viagens? Então, no início foi muito difícil conseguir adaptar. Apesar de eu sempre ser uma pessoa muito noturna, sempre gostei muito de festa, de balada. Mas assim, uma coisa é você ir para a diversão. Agora o trabalho é diferente. Então no início foi muito difícil adaptar. Hoje eu estou super acostumada. Às vezes eu chego em casa às sete, às oito da manhã, dormi até três, dormi até quatro. Acho que o corpo da gente vai adaptando, né? Vai adaptando, né? Isso, o corpo vai adaptando. Vai adaptando, né? Seguindo aquela sequência. Aí você dorme um pouquinho de manhã para trabalhar à noite. Isso, e na semana é super tranquilo para mim, porque na semana eu trabalho mais na empresa nossa, a minha e do meu marido. Aí, apesar de ter horário comercial, eu consigo trabalhar em casa. Então eu consigo dormir até mais tarde. Semana é super tranquilo para mim, porque pega mesmo é o fim de semana. Mas quando a gente faz o que a gente gosta, não tem isso, né? É, faz com amor, né? Faz com amor, a gente não importa com isso, não. E me conta, você tem uma novidade para contar a primeira mão para a gente. Super especial, né? Para os seus fãs que te seguem lá, que te acompanham. Conta para a gente, então, Sá. Muito especial. Algumas pessoas já estão especulando. Já falam, Sá, se engordou um pouquinho, o que está acontecendo? Pois é, gente, eu estou grávida, sim. Estou entrando no sexto mês de estação. Que gracinha. Parabéns, amiga. Obrigada. Estou muito feliz. É uma gravidez planejada. E meu marido já tinha muito tempo que a gente queria ter uma nenenzinha. Mas a gente não estava conseguindo adaptar a questão da minha rotina. Porque eu sei que eu vou ter que parar um período. Mas esse ano eu falei, não, amor, estou ficando velhinha. Está na hora. Aí veio a princesinha, vai chamar a Ana Camila. E estou entrando no sexto mês de estação. Ai, que gracinha. Mas isso muda um pouco da sua alimentação? Porque antes você vivia numa dieta para manter aquele corpo escultural que você tem, né? E antes alimentava de uma forma e hoje você alimenta diferente ou não? Gente, lá mudou tudo. Vocês não têm noção. A pessoa acorda querendo comer pão. Eu tinha muito tempo que eu via numa dieta mais restrita. Porque eu sempre tive tendência a ser gordinha, gente. Eu conseguia manter o peso por conta de dieta e alimentação. Mas mudou tudo. Mudou completamente. Eu não consigo mais. Antigamente eu nos pôr, almoçava só frango instalado. Batata doce. Batata doce eu não aguento ver. Se alguém for me convidar para ir para casa, a gente não põe batata doce na mesa. É, pelo amor de Deus. Nem eu tô aguentando mais, mais de você, né? E eu enjoei de tudo. Tudo parece que tudo que é saudável, gente. Há muito tempo que eu não comia arroz, que eu não comia macarrão, que é uma dieta bem restrita mesmo. Agora, não agora, mas nos três primeiros meses eu acordava com vontade com o macarrão. André é de mim, André é minha marida, tá? Eu, às vezes, acordava com vontade de comer arroz, feijão e batata amassada. Você imagina? Seis horas da manhã. Depois de anos sem comer isso, sem comer arroz. E eu engordei 13 quilos, já. 13 quilos? 13 quilos, gente. É demais, mas nem parece, né? Essa milha está maravilhosa. Ah, obrigada. Mas roupa de esfarça, isso é roupa e ângulo. Roupa e ângulo ajuda em tudo. E com o bebê lá, como é que é para fazer os shows, agitar a galera? Eu tive dificuldade só no início, sabe? Mais por questão dos enjoos. E eu peguei uma fase muito difícil, que eu estava viajando bastante para fora. Eu faço mais show fora do que aqui. Viajando muito para o interior da Bahia. E às vezes a cidade do interior, que não tem muita infraestrutura, não tem, assim, um lugar legal para você almoçar, comida muito caseira, comida de roça, que é tudo muito gorduroso. Então, nossa, foi muito difícil. Eu passava muito mal, eu estava no palco, doida para descer do palco, porque o estômago já estava embrulhando. Mas agora está super tranquilo. Tem algumas limitações, igual, por exemplo, estou na dificuldade de usar salto e a pessoa é pequenininha. Então, tem 1,58m. Aí, tem algumas limitações, mas assim, gente, gestação é saúde. Tem gente que fica, ai, Samira, você fazendo isso grávida. Um dos motivos que eu não divulguei antes da minha gravidez foi por isso. Eu fiquei com muito medo de todo esse tititi, de todo esse bomburinho. É verdade. Então, gente, quem for contratar a Samira agora, põe no camarim frutas. Pois é, agora mudou. De hora de salgadinho frio. Ou então, um tocinho. A gente são 13 quilos, vamos colaborar nisso. Não pode passar nisso, não. Verdade, tá. E você vai mostrar para a gente hoje aqui no programa também um pouco de seus looks, né? Isso, que mudou muito por conta da gestação. Eu vou abrir para vocês muita coisa que eu usava antes. Que eu sempre, você sabe, eu sempre gostei muito de mostrar corpo. É verdade. De usar roupa curta, muito brilho. E isso, eu gosto de usar disso. Que eu acho que é uma coisa que a mulher tem vantagem. Com certeza. Não que a profissão, claro que... Pede isso, né? Sim. Claro que conta outras coisas. Você tem que estudar, você tem que... Eu saber o que você está fazendo, né? Mas a mulher, ela pode agregar outras coisas. Questão da simpatia, da receptividade com o público. Eu acho que a mulher é mais aberta a isso. E a mulher pode usar da sensualidade, usar um look legal. Porque às vezes a pessoa está ali, ela não curte muito sua música. Que é normal. Porque cada um tem um gosto musical. Mas às vezes gostou do que você está vestindo. Aí já tem curiosidade de seguir na rede social. Então, eu acho que a mulher, ela pode agregar mais coisas, entendeu? É verdade. Aí mudou um pouquinho os figurinos, os looks. Mas eu vou mostrar tudo para vocês. Sai, falando de ritmo, né? Musical. O que você gosta mais de tocar? Então, quando eu comecei a tocar, eu fazia muita festa particular. Muita festa particular. E acaba que você toca de tudo. Hoje, eu já tenho 5 anos de carreira. Então, a gente vai aprimorando. A gente vai... O gosto musical vai mudando. Hoje, eu gosto... Depende do estilo da festa também, né? Sim, depende do estilo da festa. Eu sempre gosto de ir com um setlist já meio que preparado. Claro que depende do film que você tem, do que a pizza está pedindo. Você pode mudar na hora do show. Mas eu sempre gosto de alguma coisa preparada. Hoje, o que eu toco é EDM. É uma música mais comercial, que tem mais vocal. Que é o som que eu gosto de fazer. Mas a gente vai adaptando a cada evento. A todo o que o pessoal gosta, né? Tem evento mesmo que eu toco. Por exemplo, eu vou abrir uma noite. Toco no finalzinho da tarde. Aí, você tem que tocar no BPM mais baixo. Uma música mais tranquila. Aí, a gente vai adaptando. Mas o que eu gosto mesmo de tocar é EDM. Eu sou agitada, gente. Eu gosto só ser 28. Tem aquela agitação. Tem que dançar lá em casa também. Isso! Eu gosto de pular. Eu sou muito agitada. Gente, então não saia daí. Porque daqui a pouco nós vamos mostrar um pouquinho do closet, né? Que essa mira vai abrir pra gente. Pra mostrar todos os looks, tá? Até daqui a pouco.